Skidum 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 De boné pra trás, aromar com o bolso Chefe chega falando que é nóis Destaca as masmas que ta na minha garupa Cê tá chegando veloz Zapata destaca, pene na cara Dente vermelho eu comprei do cigarro Linho das piranha dentro da minha casa Sabe que nóis pode que F Minha corte não é querendo me achar Mas nóis tem dinheiro pra patrocinar Digamete, tu anda, bate, fusquinha Hoje coloco, nóis começou a forgar E o DK pegou a XT O PH lançou a Fully Blade Agora vai pro baile, gasta a vontade Já vou, vou funk, então vou pra rede E os recalcador fala mó de nóis Hoje tá pagando com a língua Cargola com nóis, joga com nóis Quer tirar de giro em cima da minha ninja Quando eu passo não sei o que tu comenta Mas sei que tu fica travado, parece Vitamétrica medindo só porque nas portas Que te enjoam, deu balde pra ti, eu tô com o esquivento Deixa qualquer cachorro a oriçada Bebe da minha taça Fica a vontade a fria, não tá aqui nem pegar nada Mas antes bate um rádio nas tuas amigas Que eu sei que elas é bandida Pode jogar duas na minha vida Que mais tarde vai rolar putaria Vida bandida Vida bandida Eu jogo jogo Eu tô na fase do Instagram Eu tenho tudo que quero Eu vou comprar no mundo pela internet Com canto clonado Vida bandida Eu jogo jogo Eu tô na fase do Instagram Eu tenho tudo que quero Eu vou comprar no mundo pela internet Com canto clonado Esquidu 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 Gelança funk épica Moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado Hahahaha Tchau 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 Tchau